Por aqui, o cafofo continua nascendo. Pro meu criativo funcionar, eu preciso sair de casa, encontrar pessoas que eu amo, ir pra rua e ver o que tá acontecendo. Eu descobri que garimpar é uma das coisas que eu adoro fazer. Eu tenho aprendido que as mudanças no cotidiano são muito importantes pra gente ser alguém melhor dentro da sociedade. Os dias vão se passando por aqui e tudo vai se transformando. Nada melhor do que você ver sua casa começando a vibrar. Com seus amigos, com o trabalho, ao trabalho. Afinal, toda essa conquista que o cafofo vem tendo é com você que tá assistindo esse vlog. Vocês sabem o quanto que eu vibro e acredito no que eu faço. Cada coisa que chega aqui em casa, cada flor que existe em SP, cada música que eu coloco, cada conquista faz com que a gente, eu, você, possamos construir esse cafofo juntos. E olha que tem mais espaço pra novas pessoas chegarem aqui. Vocês sabem dessa luta, mas hoje o nosso vlog termina aqui. Até semana que vem.